Olá, tudo bem com você? Belíssimo domingo! Esse domingo fechando a semana com uma bela de uma bomba. Exatamente! Os comentaristas falam que o árbitro de VAR sofre mais pressão do que o árbitro de campo. Será que isso é verdade? Pois é! A partir de hoje, temos o primeiro acreano como árbitro central de VAR. Sim, senhor! Julián Negreiros, 33 anos, acaba de fazer o curso da CBF, foi aprovado e a Federação de Futebol do Acre, o futebol do Acre, a arbitragem acreana dá um passo histórico com o seu Julián Negreiros. Julián, estudioso, 33 anos, um jovem, estudioso das regras e foi aprovado no curso central de árbitro de VAR. Veja aí no blog do Chico Pontes. E aí E aí E aí E aí E aí As federações e a própria CBF, a CBF tem feito investimento na arbitragem, investimento no melhor das competições da instituição para que possamos sempre estar qualificando vocês e é assim que tem sido dentro da nossa gestão. Ninguém faz um árbitro do dia para a noite, ninguém implementa uma filosofia de trabalho do dia para a noite, nós não vamos conseguir se você não se dedicar individualmente a querer desenvolver. Não deixem só para ser aqui dentro, não deixem só para ser no campo de jogo, não deixem só para ser no SEAB, na cabine, que agora começou o seminário, né? Vou voltar com o estiro livre direto. E cartão vermelho, ok? Lance revisionado, infração do defensor ao calçar o adversário de forma imprudente. Decisão final, pênalti sem cartão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns ao Juliano Negreiros Confira aqui no blog E aí 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 na cabine do VAR, aqui ele, isso é muito importante para os árbitros, para os assistentes, para a Federação de Futebol do Acre, porque a história do apito no Acre já tem mais esse item para ser contada futuramente. Parabéns ao Juliano Egreiros, um jovem de 33 anos, da tamanho passo na arbitragem brasileira. E você sabe que o VAR, ele é usado, ele é trabalhado mais na Série A e Série B. E, às vezes, a CBF, no jogo importante da Série C e da Série D, ela coloca o VAR em ação. Juliano Egreiros, o nosso acriano, está aqui, a partir de hoje, é árbitro central do VAR, na arbitragem brasileira. Futebol 2024 começa muito bem para o Acre, agora, com um árbitro central de vídeo, um árbitro de VAR, seu Juliano Egreiros, 33 anos. Parabéns para você!